Todo dia à noite vejo as estrelas lá na minha casa A felicidade chega de repente em meu coração Lembro de você, minha avó querida Vou no casarão onde passaste a vida Faço poesias, canto melodias, recordo você Beijo em minha mente o tanto que eu queria Voltar ao passado lá naquela vida Fico amargurado, sonhei tão dourado Para não sofrer E o dia acorda, quando a noite dorme Vou então sonhando Tanta coisa passa na minha cabeça Quando a chuva cai Lembro da cadeira que você sentava Lá no casarão quando você cantava Minha avó querida, ainda em vida No meu coração Tudo agora é sonho e já não tem mais nada Nem as melodias que eu escutava Minha avó querida Que se foi pra sempre Tudo então morreu Minha avó querida, ainda em vida Legenda Adriana Zanotto